A memória de massa não vai te atender na seguinte situação, por exemplo, se o cliente é um cliente de baixa atenção, a concessionária não tem a obrigação de entregar dados de memória de massa. Então, para esse tipo de cliente, aí não tem mistério, não tem segredo, vai ser necessário, pelo menos, um registrador de grandeza elétrica. Existem concessionárias, algumas concessionárias, que elas vendem também esse serviço por fora de forma opcional, para clientes de baixa atenção, só que ela não é obrigada. Já quando o cliente tem uma subestação, que é o consumidor do grupo A, eles são obrigados, tá certo? A resolução 414 da ANEL estabelece que a concessionária tem a obrigação de entregar os dados de memória de massa, seja esses dados de forma paga ou gratuita, mas ela tem a obrigação. Já na baixa atenção, não. Baixa atenção é essencial que se tenha o equipamento, porque na fatura de energia, você não consegue ter esse parâmetro de demanda e essa diferenciação em relação a consumo no horário de ponta e fora ponta. Por isso que é imprescindível.